Toda amiga viu me ligar, diz que sente minha falta Engraçado, acho que você ouviu meu som Então, estou ocupada, achei uma garota que te ouça Se você acha que nasci ontem, você errou Eu te corto, não preciso de amor Porque já chorei demais, me cansei Seguindo em frente, desde que disse adeus Eu te corto, não preciso de amor Pode tentar perder a dor Se o tempo acabou, vou te dizer porquê Está arrependida, agora é tarde demais Para isso, manda aqui, cala a boca Se acha que me importo com você, errou Garoto, eu não dou a mínima Me lembro do dia, minha amiga te pegou espiando Você colocou a culpa na bebida, sim Então, eu tomei minha decisão Porque você tomou a sua banca vítima e mudou a sua atuação Eu te corto, não preciso de amor Porque já chorei demais, me cansei Seguindo em frente, desde que disse adeus Eu te corto, não preciso de amor Pode tentar perder a dor Se o tempo acabou, vou dizer o porquê Está arrependida, agora é tarde demais Para isso, manda aqui, cala a boca Se acha que me importo com você, errou Garoto, eu não dou a mínima Está arrependida, agora é tarde demais Para isso, manda aqui, cala a boca Se acha que me importo com você, errou Garoto, eu não dou a mínima Se inscreve no canal, deixa aquele like Ativa as notificações Quer que eu grave algum vídeo? Bota aqui nos comentários Que o Tia Bonjo sempre atende vocês Beijos, fiquem com o Pai do Céu E até o próximo vídeo do canal